Não? Pois corra, viu? Corra já pra aproveitar, porque é preço baixo como você nunca viu. Presta só atenção no que eu vou dizer pra você agora. O Cestão da Economia Drogarias Globo tá trazendo mais de mil. Eu disse mais de mil produtos em oferta. É produto demais, minha gente. É pra chegar na loja, encher a cestinha de compras e ainda sair economizando muito. Vá agora mesmo a Drogarias Globo mais próxima e aproveite. Cestão da Economia Drogarias Globo, sempre mais por você. E olha, por falar em economia, agora a notícia não é boa, né?